Gê fechou, vai nele Gê, vai nele Gê Tudo pronto, eu pedi um trigo, abriu, 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 vai nele O fabuloso do Paulo Miranda, entrou na mão de ele Claudemir, terra nova Fabuloso do Paulo Miranda, ponta Atenção, atenção O menino, o menino gosta do rock'n'roll O que é do rock'n'roll O que é do rock'n'roll Vai pra cima dele Isso aí, acompanhou O nego legal, ele vai para o Lopicado Salva de palma, volta, pula Cadê os pais aí? Cadê os pais aí? Ó, gente, isso é covardia O negócio é o seguinte, olha, eu vou pagar um táxi pra você, pode ser? Pra te levar embora A sua mãe Julema A sua mãe Julema, peraí, atenção, atenção prefeito da Jane Por gentileza, providencia um táxi Pra levar, por gentileza, essa criança embora Manda um táxi, por gentileza, pra levar essa criança embora Calma, meu filho, vai esquentar você, calma, viu? Calma que o táxi tá vindo pra te levar embora Tá vindo táxi ali, meu filho, pode lá pegar um táxi pra você ir embora Vai lá, meu filho, pega o táxi pra você ir embora pra casa aí Leve esse menino embora, pelo amor de Deus Só toma cuidado todo, motorista, pelo amor de Deus Cuidado com esse menino Cuidado com esse menino Cuidado com esse menino Ô, gente, não grita não se não ele passa em cima dessa criança Pelo amor de Deus Leve esse menino embora, pelo amor de Deus Leve ele embora aí Isso, meu filho, vai embora Nossa senhora Homem Rapaz, vai que pega Pelo amor de Deus Ô, ô macho dele, me ajuda que tivesse a gente de moça daqui Rapaz do céu Pelo amor de Deus Ô, esse táxi, eu achei que era um táxi novo, meu Isso tá caindo uns pedaços, pelo amor de Deus Ô, gente, dá tchau aí que ele vai levar a criança embora Dá tchau aí, pelo amor de Deus Leve esse menino embora Cuidado pra não machucar essa criança aí, viu, motorista Ô, tá pegando fogo aí, ó Ô, chama os brigadistas, tá pegando fogo aí, ó Cuidado aí que tá pegando fogo, meu Tá pegando fogo aí, ó Ô, motorista, para aí, meu Para aí Para aí, motorista Para aí, meu Para aí, feliz Para aí, feliz Ô, tá pegando fogo aí, meu Você tá surdo Ô, para aí, meu Para aí que tá pegando fogo aí, meu Pelo amor de Deus Cuidado com esse menino, pelo amor de Deus Se mata essa criança Pega a água Tem que apagar o fogo Pega a água aí Tem que apagar o fogo Cuidado Atrás da água Apaga o fogo aí, pelo amor de Deus Apaga o fogo Ô, meu Era só o fogo, meu Apaga o fogo Apaga o fogo Apaga o fogo Esse menino já tava com frio Imagina agora, meu Vai embora, meu filho Vai embora Vai embora Lembra esse menino Pelo amor de Deus Dá uma salva de palmas Para esse taxista Que ele vai levar Esse menino Vai embora Dá tchau Pessoal Dá tchau Tá tchau Agora ele vai embora Pode ir embora, meu filho Vai com menos Não aparece mais aqui não Vê menino Eu vou cortar você na corrente Cuidado pelo amor de Deus Que esse menino Gente do céu Ô meu Ficou um pedaço ali Cuidado com esse menino Cuidado com esse menino Gente do céu Vai matar esse menino Meu Deus do céu Vai matar esse menino Pelo amor de Deus Cuidado com esse menino Cuidado motorista A gente não grita não Não grita não Pelo amor de Deus Não grita nós Temos pra cima desse menino Cuidado Cuidado com ele Leve esse menino embora Pelo amor de Deus Pode levar embora Leva Meu Deus do céu Cadê os aplausos de vocês Aí Bateu o grito da galera Aí pra equipe Leve esse menino embora Agora já chega Pelo amor de Deus Eu tô com medo Vocês matarem esse menino Aí gente Pelo amor de Deus Tchau Dá tchau aí gente Que agora ele vai embora Obrigado Obrigado Meu Deus do céu Cuidado com essa criança Vocês vão matar Esse menino aí Gente do céu Ele errou Ele vai cair de mês Ele vai cair Ele vai cair Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Corre que esse menino Tá pedindo socorro Atenção os brigadistas Fica atento Pelo amor de Deus Que esse menino Ele vai embora Gente do céu Para que esse menino Tá caindo Ele tá caindo Ele tá caindo Meu Deus do céu Olha o taxista Ele tá caindo Cuidado meu filho É aqui ó É aqui ó É aqui ó Ó meu É aqui meu filho Vai embora Vai infeliz Vai embora Ixi O que foi Zebrou aí Estragou Ih Boiou Bichou Ixi Tá pegando fogo agora Atenção os brigadistas Atenção os brigadistas Tá pegando fogo aqui ó Tá pegando Ih Parou meu Ixi Deu ruim Deu ruim Tá pegando fogo agora Ah Pela Ô meu Deus do céu Nossa senhora Meu Deus do céu Ô Apaga o fogo Apaga o fogo Apaga o fogo Meu Apaga o fogo 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 Tem jeito não Tem jeito não O negócio é o seguinte Eu acho que eu vou ter que fazer Vou ter que tomar um outro tipo de atitude Agora que essa geringonça Não vai adicionar mais não Posso chamar uma mulher pra andar aí Posso O negócio é o seguinte Eu quero uma mulher pra andar aqui agora Nesse táxi aqui Tem alguma mulher louca aí Tem Cadê Se tiver Pula dentro da arena Primeira mulher que pula dentro da arena Vai andar nesse táxi aqui Cadê Pula aí Cadê Tem alguma mulher Pra na joz aí Pula então Pula aí Cadê Tem alguma mulher doida aí Pula aí Cadê Apareceu Ave Maria Ela tá de calça branca Ai Eu tenho até dó Atenção os brigadistas Tem gente Beleza Põe esse fogo pra fora Pra nós Ela tá de calça branca Meu Ela vai arrepender Desse dia de hoje Naná cuidado Não pode Deixar ela cair Não pode sujar a roupa Dessa mulher Pelo amor de Deus Cuidado Naná Cuidado Al buraco Naná Al buraco Al buraco Naná Cuidado Naná Nossa Ô Naná Eu avisei meu Al buraco meu Corre 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 doida Corre Vai maluca Corre Entra aí maluca Pera aí 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 Não grita não Gente Pera aí 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 Não grita não Gente Não grita não Senão ele corre Quer saber uma coisa Pode gritar Pode gritar Aí Pode gritar Pode gritar São meu Tomar de O que foi? Não valeu Ela pulou Ela pulou O que foi? O que foi? O que foi? Amarelou Negócio então Tem que tocar Tem que ser cueca Tem que ser homem Eu quero ver se tem algum homem macho pra andar nesse carro aqui Cadê? Tem algum homem macho pra andar nesse carro aqui? Pula aí Meu filho Vem cá Vem cá Já pulou um aqui Já pulou um aqui Já pulou Vai lá Vai lá meu filho, vai lá, 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 vai lá meu filho, vai lá, atrás do carro, isso aí, vai, vai meu filho, corre, vai meu filho, vai, vai, corre meu filho, corre, corre maluco, corre meu, vai meu, corre meu, corre meu, corre meu, corre meu, corre meu, rapaz do céu, vamos, 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 vamos Eu tomei 5 quilos de poeira esse menino Se ele não tiver jantado em casa hoje, ele já tá alimentado hoje Gente, o negócio é o seguinte, não grita não, senão ele vai correr demais, é perigoso Não grita não, gente Gente, não grita não, pelo amor de Deus Não grita não, senão ele corte mais Não grita não, senão ele corte mais Não grita não Vem, senhor Rosado O que que é isso, meu? Vem, senhor Rosado Rapaz, cadê os aplausos de vocês pra equipe Babalu aí? Segura Essa equipe Babalu a mais completa do Brasil São 25 anos de história Na estrada, nosso amigo Namá, americano Eduardo Só que eu quero ouvir bem alto Cadê os aplausos e o grito de vocês pra equipe Babalu aí? Rapaz, siga agora, rodeio tem sequência, então vem aí Rodeio em todo O respeitado pesadão Gente, alguém ajuda o americano lá, pelo amor Ajuda o americano, que ele tá fraco aí, cara Vai lá Ajuda esse menino, pelo amor de Deus Abri Abriu a porteira, bateu pra fora Regênio Menezes, o cara baiano Entrou na roda, na tua mão Ele tá encaixado, chama na rua, venta Uma, duas, três, gola Bala A Rompana, o que foi isso, fama? Preste atenção, manialou o prefeito Ana Gêne, vai pra você abrir Abriu a porteira, bateu pra fora Preste atenção, bala preta do Paulo Volta Guerra do bora Ei, judeu, não, carlão Silvio Marvalja Tive o prazer de conhecer lá hoje, também vai pra vocês Abriu, abriu a porteira, bateu pra fora É o Luiz Fernando de Oliveira Volta Ele voltou Olha o show Guerra firme, pula, fora Silvio Marvalja Silvio Marvalja Carlu Oi, soca, soca, toma, toma Te bate com vontade Soca, soca, toma, toma Te bate com vontade Soca, soca, toma Esse é meu amigo André A esposa tá ali, rindo à toa Toda apaixonada Esquimou demais Deixa eu falar um trem Pra você Mexida não foi um pouco mais solta Aí que o pisão ali Deu uma atrapalhada Tomou um pisão hoje Atrapalhou as cadeiras Ei, carlão Vem dele, vem dele No esgosto Abriu a porteira Batou pra fora Essa pessoa aqui É o austral Com o palma Virena Esquimou ele Se vai gritar com ele Ele vai parar E pula a bola Pode gritar São Bento Abad É o zumbi da marca Sim, entra e abriu Abriu a porteira Batou pra fora Ali É o zumbi da marca Sim, entra e pode gritar Com ele Ele tá encaixadinho Vai parar Olha o show Olha o show Pula a bola É louco Mas eu sou mais você Boiadeiro Abriu Abriu a porteira Batou pra fora Ali Eu vou feito No parlo Miranda Silvio Barbosa Silvio Barbosa Abriu a porteira Vinicius Rian Daqueles O camaro Pra ele O camaro Da marca É 50 Cadê o grito Da torcida Da torcida Daí Volta Silvio O camaro Pra ele Na marca É 50 Meu amigo Carlão É o Gustavo De casa Grande Ele presta atenção É o diamante Pra ele Abriu Abriu a porteira Batou pra fora Ali É o Gustavo É o diamante Pra ele E roubou Na contra Mão Volta Ai 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 O respeitado Pesadão Apaga o cor Entrar Pois é O nome da carteira Obre Abriu a porteira Batou pra fora Liberta São José Maílson Sergipe O Marapuca Pra ele Ele vai parar Pode gritar Incentiva o competidor Pula fora A gente vai ver A cor do André Bueno É o João Andristo Presta atenção Ele vem de ouro branco É o Rio Raide Pra ele É todo Las Vegas Do André Bueno Abriu Abriu a porteira Bateu pra fora É o Las Vegas Pra ele Do André Bueno Rondou na contramão Quem tá parando Rondou na tua mão Ele vai parar Ele parou De onde